Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês os presentinhos que eu ganhei de amiga do trabalho, ganhei de parentes, né? Minha sobrinha. Minha sobrinha já está trabalhando e agora ela compra as coisinhas dela e às vezes ela compra uma coisinha assim de bobeira, fala que lembra de mim, aí ela me deu um creme, tá bom? Vou mostrar para vocês agora rapidinho, tá? Os presentinhos, os agrados, os mimos que eu ganhei, tá bom? Então vamos lá. Eu ganhei esse ativador de cachos afro, permanente afro da Analeia. E eu já tinha comentado com a minha sobrinha sobre esse daqui por causa do vídeo que eu assisti. Eu acho que é Mari Neide, Mari Cleide. Ai gente, agora eu não me lembro o nome dela, só sei que é do... Vai dar de em dobro. Vai dar de em dobro. E eu adorei o que ela falou, né? Sobre esse ativador que ela gostava dele, 500ml e ele era bom, é um preço razoavelmente barato e o produto é bom. Então eu comentei com a minha dizer que eu estava afim de... Só que eu nunca achava isso aqui. Não acho de jeito nenhum aqui na Taquara. Eu moro na Taquara, no bairro da Taquara, no Rio de Janeiro. E eu não achava. Não achava, não achava, ou açaí, ficava sempre atenta, olhando. E a minha sobrinha achou. Aí comprou um pra ela e comprou um pra mim. Tá? Legal, né? Agora eu vou usar. Já usei de ontem pra hoje. Ontem à noite eu usei ele e eu gostei. Mas eu vou usar mais vezes e depois eu faço uma resenha completa sobre ele. Tá bom, gente? Esse daqui foi meu irmão que me deu. Meu irmão. Esse aqui é o novo, né? Creme de pentear Nutriri Novex. Meus cachos soltos. Da Embeleze. 500g. Gente, memorizador de cachos. Eu tô encantada, né? Ainda não usei, mas eu fiquei tão contente quando eu ganhei. E eu ainda não tinha visto em lugar nenhum pra comprar. Então, quando ele chegou aqui em casa, ó. Trouxe um creme pra você. Não sei se você tem tanta coisa. De repente, você até já tem. E quando acaba, eu não tenho. Nenhum desses daqui eu tenho. Graças a Deus, eles acertaram. Né? Porque eu tenho bastante coisa. Porque eu tô sempre comprando. Eu olho, vejo, compro mesmo. Né? Meu cabelo come creme, gente. Come creme, bebe creme. Né? Esse mês agora que passou, eu acabei com uns 4 ou 5 frasquinhos de creme. Né? E eu gosto de variar. Né? Também. E agora esse daqui é o After Sun Cachos. Da Proceres. Da Avela. E eu nunca tive esse creme. Eu falo... O José tem protetor celular. Pra eu usar antes de sair de casa. Pra ir pra praia, piscina. Ou pra um lugar que tem maresia. Falou pra eu colocar. Que ele é muito bom pra proteger, estilizar o cabelo cacheado. E protege do sol. Tá bom? É. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Ele é hidratação. Né? Gente, isso aqui é pra depois. Depois de ir pro sol, né? Depois, depois. Não é After? Então, é depois. Isso aqui é pra depois que você vem da praia. Pra hidratar o cabelo, né? É. Tá escrito aqui, ó. É hidratação. Isso aqui é lá. Ah, tá instantânea para cabelos cacheados, mesmo no verão. Ah, legal. Legal. Vou usar isso aqui, gente. Agora tá um sol aqui no Rio de Janeiro. Tá um calor. Tá um sol. Agora já é tarde. Tá chovendo. É. Já são meia-noite, gente. Meia-noite. Eu tô aqui gravando pra vocês. Só eu mesmo. E eu tenho que acordar cedo. E esse daqui é o Humidilis, da Muriel. Óleo de Arcan. Ele é um ativador de cacho. Ele é um umidificante, mas ele é um ativador. Definição de cacho. Reduz volume. Tá? Eu tenho o azulzinho. O comum. E agora esse daqui é com óleo de Arcan. Legal. Gostei muito de ter ganhado isso aqui. Vamos ver agora como é que ele é. Porque o azulzinho é muito bom. Eu gostei do azulzinho. E esse daqui é a linha. A nova linha que meu irmão me deu. É. é óleo de marrocos ouro. É shampoo de tratamento com partículas de ouro. E também esse tratamento intensivo condicionante com partículas de ouro. E o levi também com partículas de ouro. E também a máscara aqui. A máscara de tratamento. ouro de maia fios. Eu tô louca pra saber como é que é esse creme. Vamos ver, né? Então foram esses, gente. Os presentinhos que ganhei. Na verdade, são os mimos, né? Quando você lembra de uma pessoa e você compra uma lembrancinha e tal. E tá um agrado. Não é um presente. E ainda mais que não tem razão, né? Porque o meu aniversário ainda tá longe. É mesmo só um agrado, né? Eu sou a única filha, né? Eu sou a única mulher da família. Eu só tenho irmãos. Não tenho irmã. Então, eles me mimam de vez em quando. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Um beijo. E até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente.